Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo mostrando como é que nós vamos fazer nosso almoço de sábado. Hoje a receita é... Vamos lá! É franguinha saipira. E vocês acompanham aí os vídeos das maçãs. Os frangos. Vejam lá, gente, os vídeos. E a gente vai fazer um risoto com arroz quereirinha, que a gente chama. Vocês já vão ver. Aqui é. A mãe, claro, que nem gosta, né, mãe? Eu gosto, eu adoro. Ela gosta muito, porque aqui, gente, ela gosta de comer um grudinho. Faz um super grude aqui nesse panela. Então aqui eu ponhei a cebola, um dente de alho e refoguei. E agora eu ponhei a carne de galinha aqui e vamos dar uma refogadinha, né, um selado. E cozinhar um pouco, senão vamos banhando para ficar aqui com a gente. Já tirei uma salada lá na horta. Olha, pessoal, o tamanho da cabeça, vê? Essa aqui é a escarola ali. Que é o pau. É essa aqui a escarola. Ela é igual na alface, só que ela é mais dura, né? Olha o tamanho da cabeça de alface, pessoal. Vê? Escarola, quer dizer. Olha o tamanho. Então tá, pessoal, daqui a pouco nós... Nós voltamos de novo, tá? Não curiu muito, eu tô muito ruim. Olha, gente, então já refoguei um pouco a carne aqui. Agora eu vou pôr a água pela cozinha. Vai ficar macia, daqui a pouco pôr o arroz. Aqui já tá bom. Precisa tanta água. Então, ó. Agora eu vou deixar que ela cozinha um pouco. O pouco a gente não precisa mais. Quando isso eu vou fazer a salada, tá, gente? Então eu vou preparar, ó. Vamos fechar lá. Gente, já cortei a salada aqui, ó. Cortei ela bem fininha. Cortei uma cebolinha ali, um pouquinho. Já fiz um suco ali pros homens que eles gostam de tomar na gombs. Gente, que eu já tenho também picados. Tempirinho verde, tem salsinha, cebolinha. Alinha de São João Maria. Orégano. Que daí depois fica a prática. Só pôr ali. Vai agilizando o almoço. Ó. Aqui já tá cozinhando a carne de galinha. Eu deixo ela cozinhar até que eu vejo que ela comece a ficar molinha. Porque o arroz é rapidinho pra cozinhar. Então, se eu pôr os dois ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Vai acontecer que o arroz vai cozinhar demais. E a carne de galinha vai ficar dura. Porque ela é carne de galinha caipira. Então, ó. Ela demora mais pra cozinhar do que a... É essa que vocês comprem, tá, gente? E ela é bem mais saborosa. Gente, tá começando a ficar macia a carne. Então, já tô põendo o arroz. Põe meia xícara do arroz normal. Esse que vocês usem em casa. Que é arroz parborizado. É. Acho que é isso. E agora eu vou pôr duas xícaras desse aqui, ó. Que é o fragmento de arroz. É. Arroz esquirelinha que a mãe chama. Ele é bem... Ó, gente. É, arroz esquirelinha. É, arroz esquirelinha. Esse aqui fica muito gostoso. Risoto, sopa... Ele é próprio pra sopa, né, ó. É. Ideal pra sopa. E é super baratinho visto os outros. Ó. Ele é um real pra... R$8,50. Antes ele custava R$1,35. Agora, como deu uma aumentada no arroz, ele tá R$2,10, se não me engano. É. Mas invisto, né. Nossa, invisto os outros. É. Não sei se pra vocês... O arroz tá caro aqui pra gente ter. Né, mãe? Tá bem caro aqui, ó. Tá bem caro. É verdade? Deu uma alta no arroz. Meu Deus, esse é o mais barato. Só encontro. Aí, nós vamos nessa daqui, ó. Tem que engebrar o negócio, hein. Aqui, gente. Deu uma grudadinha em causa do vapor da... Da panela, né, de umidade. Não lavo, gente. Ele é bem limpinho. Por lavar também não sei se tem muito jeito. É, né? Ele tá miudinho aqui, né? É. Pode dar uma... E daí, os pedacinhos quebradinhos do arroz, né? Quando eles fazem o processo de descascar o arroz. Uhum. Daí, ele... Esse pedacinho que quebra tudo aqui pra... Eles fazem isso aí pra gente fazer só essas coisas, né? Mas eu adoro porque ele... Ele faz lembrar... Ele faz lembrar... O arroz... O arroz... O arroz... Crioulo. Crioulo. Nosso arroz crioulo aqui, porque a gente vê planta, ele manda moer no moinho, né? Uhum. Ele é parecido com o arroz. Então, por isso que eu gosto dele. Não vou em tanta de água que ele vai secar, gente. Tem gente que... Eu não sei como é que tem o pessoal que diz pro risoto. Nós chamamos de risoto. Tem gente que diz de alinhada, né? É. Não, mas aqui risoto... Ó, a pessoa aqui, de noite deu bastante chuva. Ó, o que fez na chapa do fogão que já... Escorreu água pelo chaminek, ó. E agora o Romero tá lá em cima arrumando, ó. Tá lá em cima arrumando. Tá caindo... Sujinho. Sujinho do carvão. Sabe? Sujinho. Mas isso faz parte da vida. Acho que eu vou pôr os temperinhos agora, por causa do Felipe, porque ele não gosta muito de tempero e assim desaparece um pouco, né? Uhum. É assim o negócio, gente. Felipe, não gosta de tempero. É, bem foda daí. Ó, e hoje nós... Nossa senhora, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Peguei pialinho de sr. Maria. Olha, gente. Pensa se não vai ficar bom isso daí. Vai provando no sal, gente. Porque por causa de ter bastante arroz, pra ele não ficar sem sal. É. Vai provando aí. Então, agora vamos deixar de cozinhar. Cada passo, ó, olha na panela. Ó, gente, eu não sei vocês, mas eu sou viciada no café. Já deixo aqui a cafeteira, ó. O café. E cada passo... Tem que tomar um cafezinho preto. Chucro. Vocês gostam de tomar café? Comentem aí, gente. Ó, gente, como tá ficando aqui, ó. Tá bom agora. Agora é só esperar ele secar mais um pouquinho, pra ele formar o grudo aqui embaixo. Com a pessoinha. Olhem só pra vocês verem, ó. Depois, o nosso isotopo. A carne tá macia. Isso aí, gente. Agora é só esperar formar a crostinha ali, e a gente almoçar. Aqui, ó. Feijão. Bom e velho amigo feijão. Mas aqui, feijão é um prigênio sagrado, né, irmão? Sagrado. Os homens sem feijão, eles não... Não é mesmo. Ó, gente, tá pronto o nosso almoço. Posso deixar assim, ele molhadinho, o risoto, assim, como vocês gostam, né, irmão? Uhum. Então, agora eu vou provar um pouquinho do arroz aqui, só. Olha, deixa vocês ver, gente. Ficou bem cremosinho. Ficou bem cremoso, que nem vocês viram, hein? E agora, só experimentar, que um pouco os homens vêm pra almoçar. Já tá quente. Tá quente. Hum! Gente, aprovado. Façam na casa de vocês, que vocês vão gostar, tá? Então, o nosso vídeo de hoje era esse. Que vocês tenham todos um bom final de semana, e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.